E aí pessoal, vamos continuar aqui. Está sem muito paulo. E aí pessoal, vamos lá. Cara, é jogabilidade... Kirk, nós te damos uma. Você pode me agradecer depois. Chris, Sheva. É quase hora para o Alpha Team entrar. Rápido para as coordenadas de acordo. Rápido. Estou indo em frente. Vamos encontrar lá. Boa sorte. E aí. Comprecia! Prazer, temos a chance. A road is blocked! Como é? Vamos! 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 A minha pra ela Eu que cuido de tudo Olha lá bebê Ela vai gastar arma sua Ela vai gastar arma A minha praia A minha praia A minha praia Eu não posso deixar! Capitão, qual é a sua estatua? Você tem que ver o inimigo! Não! Espera! Eu tenho um monstro! Alpha Team, vire! Alpha Team! Dechant! Vire na negra e não! Ué, por que o jogo é racista? Assim, não querendo ser babaca, mas... Se o jogo passa na África, você vai ter o quê? Assim, Dinamarquês não vai ter! É um fato, mano! Se o jogo passa na África, vai ter o quê, cara? Vai! Vire aqui! Vire aqui! Não dá para ir agora! Não! Dinheirinho para mim! Nenhum dinheirinho para ela! Porque ela é aquela... Aquela sacaneia! Ela gasta munição à toa! Tem que ser na malandragem igual no Resident Evil 4! Aliás, a jogabilidade desse aqui é meio... Meio sofrível, às vezes, sei lá! Não dá para ir agora! Não dá para ir agora! Deixa eu ver como que ela está de... Ixi... Eu vou te dar uma! Não! Eu preciso de armas! Pegue isso! Você vai ficar sem nada, essa burra! Poxa! Sério e indona, mas você é meio... Meio... Meio tonguinha, né? Ou o jogo que é tongu? O jogo que é tongu mesmo! O jogo que é tongu mesmo! Ela vai e gasta a munição que ela não tem para matar um cara que dá para matar na faca! É um negócio de doido isso aí! Não! Ah! anger! Eu vou te dar um negócio... Ah... 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 Tem que ser malandra o Shiba, senão você sempre vai ser uma Ashley que sabe atirar. Entendeu? Shiba, meu amor, você é linda. Eu quero que você seja mãe de meus filhos. Pega isso aqui para você que vai ser útil. Mas isso aqui é para mim. Isso. Olha a loirinha. Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Não é para você não. Você é mongola. Fica tudo na minha mão porque na mão dessa louca aqui ela gasta tudo. Mulher, né cara? Mulher! Se quer confiar em mulher, mulher gasta todo nosso dinheiro. A galinha. Mulher! Acher. Vai caindo! A vida é doido. O que é isso? Ei, o que está acontecendo? Cuidado, eles podem ainda estar aqui. Você está bem? Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! O que é isso? Dinheirinho para mim. Viu? Você tem que ficar sem arma! Help me! Não tem que ficar sem arma para prender. Eu? O que é isso? O que é isso? Nós perdemos contato com o Alphakim. Eles estão sendo atacado por um não-identificado hospital. A fortaleza se enviou para a deal com a ordem imediatura. Está aqui. Roger isso. A gente, vamos lá. Me desculpe! Me desculpe! Eita. Canda por Rewind Gira o Amida. Tare che son wa o rum 탁. Tare che son wa o rum to go Tá começando a se bolar. E aí 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 Estamos de deranjo junto Apenas a cibular Obrigado, parceiro Ixi, está começando a cebolar Que merda Começando a cebolar Que bosta Deve ter reiniciado o computador Para depois começar a jogar Fui burro Ah, agora eu estou aqui O que é isso? Beleza Usa com direito Essa arma Pelo amor de Deus Você é muito tonda Veio Olha o rato Aprender a usar racionalmente as armas Não Ele não aceita ficar voltando igual no Resident Evil 4 Esse jogo Esse jogo é muito mais Muito inferior em relação ao 4 Tem muitas coisas Tipo assim, gráfico é melhor É mais novo, beleza Um jogo 2009 Eu fiz Já de Na geração Do 360 Do... Espera aí Espera aí Meio confuso Meio escuro também Meio 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 O Meio Seja O O O O O O Suas flores foram feitas por boletos. E aí está bom para você. O que aconteceu aqui? Ei, quem fez isso? Algo nos atingiu. Irving... Ele fugiu. Foi um set-up. Um set-up? O que é isso? Está morto em relação ao negócio. Eu deixei ele do computador. O que é isso? Você tem que entrar no H. Ei! Ei! Estou em lá! Ele morreu, cara. Nossa, é bonita mesmo, hein? Isso é gastadeira de munição. Eu vi alguém. Mas eles foram fugir. Eles foram fugir. O que é isso? Ele foi fugir. O que é isso? Eu o que é isso? O que é isso? Eu não gosto disso, mas temos que fazer isso. Vem, vem. Tá bom, gente. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, tá salvando. Se eu quisesse parar por aqui, parava. Tá cedo ainda. 36, cara. Tá bom já. Se não ficou com pena dela. Ah, o dinheiro é meu. O dinheiro é meu. Ah, não tá com ela? A chave? Ela pegou a chave de que aquela hora? Acho que já foi já. Tá bom. E aí? Não é sem necessidade, né? Tudo bem. Acho que a gente vai ser chocado. Não, não. Não. Ah, ela entrou, então eu vou churrascar Dá pra churrascar alguém Opa! Isso aqui dá pra churrascar alguém Ah, acho que eu já entendi Eu acho que eu já entendi a jogada Vai vir algum bicho e um cara que não dá pra matar por tiro E eu vou ter que meio que trazer ele pra cá Acho que é isso Esse animal aqui, olha O que é isso? Eu acho que é isso que derrubou alfa-team Acho que é isso que derrubou alfa-team Vem pra cá Vem pra cá Sai daí, sua burra Sai daí! Ele não morre por tiro não, sua burra Vem pra cá Sai, sua burra! Sai! Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tchau! Essa coisa foi responsável pela morte de um atleta. Nós precisamos fazer o seguinte. Caralho, velho. Lascar. Tá vendo como o Resident Evil 4 é muito melhor em todos os aspectos do 5? Às vezes o mais novo não é necessariamente o melhor. Não é minha. Tá bom, pra nós tá bom. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar a melhor arma para elas. Vamos lá. Vamos lá. Para mim, para você não. Eu não confio em você. Estou chateado com você, Shiva. Ainda tem que gritar com ela. Vamos lá. 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 Vamos lá o fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, tem até um golzinho barrigudo. Oh, tem até um golzinho barrigudo. Oh, tem 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 um golzinho barrigudo. É democrático aqui. Ah tá, beleza. Ah, agora eu tô começando a jogar. Ah tá, eu tô começando. Ah tá, eu tô começando. Tá me livre, tá me livre. Oh Ah, agora fica mais fácil jogar Pai, olha a chama de pai O pai tá onde? Eu tô sentindo já um lagzinho Acontece O dinheiro vai pra mim Mas isso é pra mim Dei a melhor que tu fala pra ela Não dá tudo pra ela não Senão ela gasta tudo Não dá tudo Não adianta dar tudo pra ela não Não dá tudo pra mim Bon É hora de vir aqui É aqui Eu não entendi o que que é pra onde é pra ir, pra ir, pra ir. Calma aí que eu sou... Ah, é aqui ó. Eu não entendi o que é pra ir. Agora ficou até um pouco mais fácil de jogar. Eu? O meu presidente, o meu presidente. Eu não entendi. Salvado? Eu só estou aqui ó. Não, eu tenho receio disso. Eu não entendi. 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 Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu não entendi. Eu entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Vou testar um negocio aqui Ah, aqui, aqui ó Uma pessoa está aqui Vem, vem, vem Estragando comida. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Acho que só ativa a cena que entra, puta. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. 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 Obrigado. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Acabla com todos você. Você está bem? Você está bem? Você está tudo bem? HQ senti-me para o seu apoio. Vai ficar mais calor aqui, então se veja. Obrigado, Kirk. Wow, eu não acho que HQ realmente cuidou. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 Reload! Você pegá-lo! Roder! Eu preciso deca! Há muitos deles! Eu preciso deca! Eu preciso deca! Eu preciso deca! Eu preciso deca! Conte-la! W Ved kinda! Noita calcula! Cadê-la! Vámonos, abençoe! Vámonos! 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 Aplausos Vámonos! Obrigado. Obrigado. Eita, nós! Não, não deu tempo! Não deu tempo, pô! Não deu tempo, pô! Organizar aqui, ó! Tá bom! Não deu tempo, pô! 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 I need your help! 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 I'm coming! Thanks, Kotlin! I need your help! 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 Tchau, tchau. Caralho, mano. Pra matar esse bicho aqui é mais apelão. Cara, quase esqueci munição, mano. Não tem nada aqui. Ela não usa, cara. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Ah, tem um negócio de cutscene. Não tem nada aqui. 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 Não tem nada aqui.